As confusões aí envolvendo os torcedores, a gente está recebendo aqui no CTV o tenente-coronel Alexandre Ávila do comando do batalhão de choque da Polícia Militar e também o promotor Edivando França do núcleo de desporto e defesa do torcedor do Ministério Público Estadual. Bom, queria começar perguntando qual a avaliação dos senhores para a operação de ontem, começar pela Polícia Militar. A Polícia Militar avalia a operação como positiva, nós conseguimos controlar grande parte dos confrontos que houveram, atuamos preventiva e reativamente através das unidades do batalhão de polícia de choque, unidades especializadas para esse tipo de situação. Não há comprovação, essa situação foi motivada por uma briga de torcidas. A orientação da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar é a não utilização de armas de fogo. O confronto é atendido por unidades policiais do batalhão de polícia de choque, tanto que um dos nossos policiais é um dos feridos nessa ação. Tinham quantos policiais envolvidos ontem? Do batalhão de choque tínhamos 330 policiais envolvidos. Só do batalhão de polícia de choque. Fora outros? Fora outras unidades, em torno de 800 policiais envolvidos em toda a operação. Dentro e fora. E o promotor que ontem...